Ô, esse sim, peixe bom ainda. E aí galera, chegamos aqui, é dia da queimada grande. Ó, pescarei especial hoje aqui, hein, sensei Koga, vamos ver, hein, já vai pegar. Ô, de bonito já, hein. Ô, esse sim, ó, nem arrumei as tralhas aqui ainda, não coloquei isca, sensei, já tirou o dedo aí, vai pra vida? Vai pra vida. Começaram o dia. Olha, um miguezinho, 40. Cortou? Cortou. Eita preu. Olha, 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 que, olha. É timbali isso? Nossa, acho que é timbali gigante, cara. Olha, tamanho dos timbali, velho. Timbali? Bitelo, cara. Bitelo, cara. Uff, grás Cortou? Cortou Já? Uhum Sierra, sierra Sierra, sierra, sierra Haha, sierra do c******o Que escatava aí, Marquinhos? Não, rápido Rápido Peixe bom aí, Marquinhos Olha Caraca Tem um metro de timbalho isso daí Nossa, sororoca, véi Tá na mão, aí sim E aí, Marquinhos, mostra pra câmera aí Cache feliz Bela, hein Boa, boa Boa, boa Boa, hein Boa 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 Cや Boom Nossa A CIDADE NO BRASIL Olha o Adi aí, gente. Adizinho da manhã. Vai a vida. Bonito, hein? Foi pra vida. Adi. Muito pescado. Furel tá grande, hein? Caramba. Olha o tamanho do Ruréuzão aqui, ó. Ruré de Juan Fernandes. Aí. Temos cor, vamos ver. Oh, acho que é Sierra. É. Sororoquinha pegou pela cuca. Acho que dá pra pegar na mão. Aê. Boa, boa. Tira uma foto até, hein? Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Fugir de Brasil. Tamo aqui na queimada. Sororoca da queimada, caramba. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Carapau, carapau Carapau do Joelhels Carapau do Joelhels Carapau Dois palmas de carapau Vou até sangrar Obrigado.